Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Lelé, ganhando o jogo no último minuto, tomaram a virada. O que aconteceu ali, Lelé? O nosso time entrou, se machucou o Alisson, e aí o Sado acabou se machucando. E aí o Linguista veio entrar pra faltar, dois querem marcar, e deixar só o japonês lá, e ficou com o japonês cansado. E mais o cara machucado, só aí o Bico marcando não tinha, era muita correria. E o Bico saiu falando que o goleiro falhou, tu acha que houve falha ali? Ah, podia ter saído de soco, mas não adianta, é o grupo. Quando não adianta, se o goleiro ratou, o grupo todo não ajudou. Tivemos várias chances de fazer o gol, a gente não conseguiu fazer. E a chance do Palmeiras classificar, Lelé, é remota? Ah, agora complicou. Acha que vai ter que tocar o tambor lá e fazer o trabalho forte? Bom, agora vai ter que mexer os pauzinhos, Vixi. Chamar o povo de Rússia, não vai dar pra meter. Giovani, o que que tá acontecendo com o teu time que oscila tanto? Faz grandes partidas e hoje tomou um chocolate aí do Independente. Ah, o Jefferson, faz parte do jogo e os gurias hoje não estavam bem. Às vezes estão bem, às vezes não estão. Então não tem como saber por que que essa oscilação tanto de jogos. E o teu goleiro, por que que tava tão nervoso ali reclamando contigo? O Jefferson cobrando pra tirar o pessoal, mas o Jefferson é assim. É assim. Quando ele, às vezes, começa a tomar gol, a gente começa a ficar nervoso. E toda a equipe fica nervosa, né? E ele é o mais nervoso de todos eles. Então é isso aí, não adianta. Quando não dá nada certo, fazer o quê? O Lelé tava me dando uma entrevista aqui, dizendo que a situação deles é muito difícil. E que, inclusive, ia ter que fazer um trabalho meio forte lá com o Santos dele. Tu acha que isso é um soma a favor dele ali? Ah, o Lelé tá sempre fazendo trabalho. Não é o primeiro campeonato que ele faz trabalho. Ele vem há anos fazendo, só que o time dele mesmo, ele desmontou. Pra ser campeão, ele tem que pegar o time de fora. Loucura labial! Hoje minha namorada não veio, vou ter que achar alguém pra abraçar. Sai fora, Dudu! Ô, Victor, posso ficar aqui atrás de ti? Só se for até o fim do jogo. Ô, senhor, eu sou o que mais tá vendendo lá, pô. Podiam botar no lugar de dinheiro dela em cima. Eu tenho que cuidar o loucura labial. Ô, Marcelo, aqui não se fala em serviço. E o Jardim é colorado que nem eu. É, mas tomaram cinco. Ô, sacanagem. Ô, Victor, tu acha que eu ainda tenho condições de jogar aí? Tá louco, Victor, tu é um caicai brabo. Ah, para, Victor, eu já joguei na grafe. Ah, tu jogou só pra encher linguiça. Loucura labial!